Ô, Maci, quero falar contigo. Eu tô querendo aqueles teus contatos lá de pedreiro da época que tu era mestre de obra. Você tá querendo dizer quando eu era engenheiro, não é isso? Parece que todo mundo da comunidade sabe que tu comprou o diploma de engenheiro e aí depois construiu um viaduto. Antes mesmo de ficar pronto, o viaduto caiu. Tu veio aqui pra me zoar ou pra me sacanear? Por doido, eu só quero, na verdade, saber o contato do seu Zé. Vai fazer uma cisterna, né? Exatamente, o que eu vou fazer, uma cisterna. Mas eu queria mesmo era fazer um buraco lá no chão de terra, aí te jogar dentro e botar o cimento em cima. Sabe por que eu não faço? Porque você me ama. Não, porque eu ia ser presa. Anota aí, vai. Quer anotar aí, moça? Pelo amor de Deus, me compartilha, que eu sou uma mulher frente do meu tempo. Por favor, compartilha o contato. Vai. Chamei um cara. O pessoal do seu Zé, que fazia a reforma. Ai, mãe, pelo amor de Deus, mãe. Ai, que isso, não aguento mais carregar esse troço. Se você não aguenta mais, pede teu namorado pra te ajudar. Maneira, dona Graça. Ele não é meu namorado. É só um amigo. Ah, é só um amigo? Foi pra dentro do quarto, amou banho, se esfregou, tudo isso. É isso? É porque ontem era um amigo. Aí, antes de ontem, era outro amigo que foi ver o microscópio que queria ver a minhoca. Aí, agora, é outro amigo. Que isso, tá uma piranha. Para, mãe! Que piranha! Eu sou só uma pessoa muito sociável. É diferente. Diógenes, entendeu? Tudo é... Cara! Volta aqui, eu vou te explicar tudo, cara! Viu o que você fez, dona Graça? Qual o problema? Não era namorado? Maiko, Maiko, me segurei pra não dar um soco na cara desse maluco, entendeu? Vem cheio de gracinha de mim pra cima de mim? Mexeu com uma, mexeu com todas. Ah, Marraia, dá um tempo. Agora vai fazer a mulherzinha, vai. Vão parar os dois! Toda hora! Cabeça! Eu tô... Eu vou lá para o meu negócio, pra ver a coisa da obra. Não é isso? Nigga, sua louca, eu não tô entendendo nada esse lance da água. É só aqui em casa, Marraia. Tô vendo isso aí, não, brother. Ó, não tomei banho aqui e nem tava aqui, ó. Não sei porque tem tanta coisa nessa laje. Parece até que ele tá fazendo aquele programa, os aglomeradores. Eu não sei por quê. Não tem um lugar pra fazer uma cisterna nessa casa. Cardi, o que é que faz senhora? Que manda a gente colocar as coisas aí pra guardar. E se por acaso mandar, põe um pneu com água pra dar ex-regílio. Aí você vai deixar? Vou, Cardi, o que é que tu é, Maruca? Eu sou o que repete? Maruca. Eu sou o quê? Mas foi tu que mandou repetir a Maruca. Não tô falando. Olha, Bridget! Se a própria filha chama de maluca, Depois você quer credibilidade, né? É porque eu sou maluca mesmo! Hein? Eu sou maluca! Olha! Olha! Eu sou maluca mesmo! Eu sou maluca! Eu sou maluca! O que é isso, Brata? Meu Deus! Ai, que bom que vocês apareceram. O negócio era na Rádio. Daqui a pouco eu vou lá mostrar pra vocês. Ah, que vocês são fedeiras, eu sou mudeiro, mas... Vai, 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 vai! Me chama de concreto, me joga na parede! Vai, vai, vai! Sai! Sai! Se liga aqui. O que a Brit tem de feia tem de fogo na chumbleta. Calma que eu já vou situar essa garota. Briti! Vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Briti! O que é? Amiga, sua louca, vou te dar uma real. Se liga. Já vi essa bonita na boate. Ô, Michael! O que tá falando? Quer parar de ser invejoso? O que? Porque vocês são gays, vocês acham que o mundo todo é gay. Não sou gay, não. Sou transgênero. Já falei. O que eu perguntei nada? Respeita essa luta, respeita! Olha aqui. Eu não vou admitir que vocês fiquem jogando balde algar fria nas minhas coisas. Quer dizer que hoje nem água tem aqui em casa. Ai, gostou? Gostou, Michael, da piada? Então paga aqui meu stand-up. É isso aí, Briti. Isso aí. Que tu não tem na feiura, tu ganha na comédia. É isso mesmo. Parou? Olha aqui, vocês sempre parou. Tá bom. Que quer ver me deixar de acabar em salpicando, é tá com obra dentro de casa. Então, por favor, não quero ver por reação vocês. Já basta pedreiro entrando e saindo. Aliás, vocês não me veem com papinho de que... Ah, dona, eu vou atrasar. Se vou atrasar, eu capo os dois, hein? Aliás, quero saber quanto tempo que vai demorar essa obra. Acho que... Uma semana tá ótimo. Eu não quero ver essa passação de pé cheio de cimento. Eu não quero. Se vai andar dentro da casa, eu vou deixar um pano molhado. É fazer o moalque. E não vem esse negócio. Toda hora tô com sede. Ah, dona, um copo d'água. Não tem copo d'água. Gente, mano, mas coitados, eles vão trabalhar no sol. Eu também trabalho no sol. E eu não bebo água. Eu estou cheia de pedra no rim porque eu não bebo água. Um dia desse eu tava no toalete da rodoviária. Eu vou urinar. Quando eu vi a espelheira diamante. O que será? Desce a mãe. Tá com pedra no rim porque a gente que quer. É. Cuidado, Brito, vai mexer com a honra. Vocês querem entrar na televisão pra fazer um filme de ficção? Ah, linda. Creta. Vocês tão fazendo o que aí, parado? Fica onde? Na laje. Na laje, é lá. Qual é a casa que não tem a laje? Vai pra lá. Ô, caralho. Acabou. Bota mais uma daquela... Aquela braba, meu. Ô, Marcinho. Você não acha que você já bebeu muito hoje, não? O que é isso, canário? O dia é uma criança, rapaz. Ui, olha a marraia por aqui. Onde é que você vai, marraia? A casa tá pegando fogo e tu tá aí bebendo, pingulso? Eu tomei uma agora. O meu estômago tá queimando aqui. Ninguém veio fazer nada por mim. Não fosse meu marido, eu te botava pra correr. É claro que tu não gosta de homem. Então vem na mão então que eu vou te mostrar um homem de verdade. Vem aqui na mão. Vai, 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 vai. Isso aí, marraia. Mais vale um sapatão que nos carregue do que um homem que nos derrube. Mas respeita comigo, velha fofoqueira. Ô, geral, por que tu não arruma um homem que preste pra alguma coisa? Nem que seja pra te dar um trato. Mas respeita comigo, hein, canário? Olha, isso é falta de calor ardente lá na região sul. Vamo passar pra dentro que eu não quero ver o nome da nossa família em boca de gente que não presta. Vamo embora pra dentro. Ai, tia jaca, né? Olha, Geralda! Se tu continuar tomando conta da minha vida, da minha família, a próxima vez aquela pipa ali vai virar teu corpo. Vou falar que é sábado de aleluia. Como? Só sabe bebê, né, mocinha? É bebê, 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 bebê. Tchutchuca, tchutchuca, vem cá. Para. Eu tô com uma saudade da gente fazer um neném. Para. Para, para. Para que o meu farol já sente. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá pro quarto, vou pegar um ar. Já que não tem água, eu vou me refrescar com ar. Vai, vai sim. Tá ficando igual um urso panda com essa barriga de chope aqui. O tempo inteiro. Vai lá pra dentro. É urso polar. Não interessa. Qualquer um dos dois, se estivesse no zoológico no Brasil, ia ter que ter ar-condicionado. Olha aqui. Vai lá pra dentro. Vai lá pra dentro. Agora, se começar a conta vi alta, eu vou pegar aquela coisa dos 220 e vou enfiar no... É. Opa, opa. Que nível, que nível. Eu vou lá pro ar. Vou lá pro ar. Eu não consigo nem ir no banheiro. Tava no meio da coisa. Aí, confusão, eu acabo indo. Ô, Maiko. Mas me fala aqui. Quer dizer que quando tu encontrou ele lá na boate, ele tava se atracando com alguém... Ele quem? O pedreiro gatinho, Maiko. Mas tu tá com fogo, hein, Brite. Mas eu entendo. Cão do jeito que é. Claro, né? Tu se acha, né, Maiko? Olha aqui. Tu me aguarde. Quer dizer que se eu conseguir pegar ele... Ah, chupa, amiga suaruca. E aqui, ó. Ô, mãe! A Marraia mandou uma mensagem aqui, ó. Já pode começar o trabalho de formiguinha. E por causa de quê? Que se ela mandou uma mensagem, vocês ainda não foram lá? Ih, tô avisando, grossa. Ai, a mamãe anda tão insuportável, né? Mamãe anda tão o quê? Repete. Isso, suportável. É isso mesmo. É isso aí, Maiko. Mamãe descarrega sete meses e meio que tu foi de... Eu tô de prematura. E é isso que cê faz. Maiko, liga não. Que se é drama, aquela gorra de fazer foi encher a gente. Seja drama, não seja drama, os dois vai trabalhar. Vambora, acabou. Ai, caraca, de novo. Vambora trabalhar. Ai, eu não tenho descanso, não tenho paz nessa... Vambora! Não, vai, vai, vai. Aqui! Alguém vai ter que ir lá embaixo comigo, hein? Não dá, não? Ô, filha, você é a mais forte da casa, entendeu? Que você vê. O Maiko é sensível, a gente sabe. A brite é feia. Aí, não tem problema. Maiko, o Maiko é sensível até inteiro. Agora, a brite é feia? O que tem que ser feia? O que tem? Aí, tu peça se essa menina tá carregando esse saco aqui, que já tem peso. Ela vai pra frente e dá de cara. Se essa menina desfaz aquela cara que já não veio feita. Aí, eu tenho que me ferrar. É. Maiko, pode parar aí. Eu vou lá, eu vou carregar. Não vai! Ela tá fazendo a minha vitiminha da coisa. É, para com isso, que a gente que quem vai sou eu, não vou deixar tu carregar nada. Filho, olha, você é a coisa... Eu fico impressionada com como Deus é justo, sabe, brite? Deus te deu beleza? Mas veio com um coração imenso. Mãe, se você quiser, eu vou. Eu vou, eu te ajudo. A gente tá comendo, tá todo torto por causa de um balde. Ah, oi. Ei, tem água aí? Eu quero água. Não! Qual foi a primeira frase que eu falei pra esse homem na hora que eu contratei? Não vai ter água. Obrigada. Isso é trabalho escravo, hein? Entra. Olha! Olha! Eu vou pegar água pros camelos. Nunca teres, tá achando que tá no deserto. Bora. Quebra a minha camela pra ver se ele vai pagar o quê. Cadê a água? Cadê a água? Tá aqui, ó. Bota aí. Bota aqui. Não, não. Essa água não é filtrada. Se bem que pra eles também... Tá aqui, ó. Tá todo mundo aqui reunido, não é? Sim, estamos sim. Eu queria saber quem é que tomou banho na banheira. Nem olha pra mim, não. Eu não fui, viu? Eu tô melhor pra ficar com esse negócio de olhinho e mulherzinha passando no corpo. É o carro de quero sem nem ligar. Não sabe? Eu senti esse cheiro foi de manhã cedo. Eu senti o cheiro do meu ser mineral. Só tem uma pessoa aqui que pode tomar banho de banheira, Abigail. Tu não morre tão cedo, Cretina. Cretina, por quê? Tu tomou banho na minha banheira de turomassagem? É... Você tomou banho na minha banheira. Não, é... Ah... Não, não. Não me escutei o inglês agora, não. Porque esse chanelo vai entrar na tua boca. Raya, segura ela aqui. Não, não. Quero fazer tortura. Você vai levar ela pro quarto escuro. Menos, menos. Com menos excitação. Eu vou levar ela pro quarto escuro. Aí eu vou pegar, vai botar uma gota de água bem quente assim na orelha, pingando, 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 pingando. Não, peraí. E os direitos humanos? É mentira. Só queria ver tua cara de assustada. Mãe, mãe, fica tranquila que eu sei bem meus direitos civil. É olho por olho, dente por dente. Língua na língua. Congote na minha boca. Choo! shelter!